Música Fazer cultura no Brasil já é difícil, que dirá lá fora. Um grande desafio para os imigrantes brasileiros que vivem das artes plásticas, da dança, do teatro, do cinema ou da música. Música No programa de hoje você vai saber por que os imigrantes têm dificuldades em receber apoio do governo brasileiro ou de instituições privadas para os seus projetos culturais. Confira também a dica da semana para quem faz cultura fora do país. E ainda o Fala Conselheiro, com a mensagem de Elce Vieira, do Conselho de Representantes de Brasileiros no Exterior. Agora, no Brasileiros no Mundo. Música No gingado da capoeira, no teatro, na música, nas artes plásticas. É o Brasil que chega a centenas de países pelos imigrantes. Gente que mesmo longe não perde a identidade cultural. Gente que também tem a arte como fonte de renda. NASA é artista plástica e apesar de morar nos Estados Unidos há quase 30 anos, ainda tem o Brasil estampado na sua obra. Nós aqui mostramos uma imagem positiva do Brasil, uma imagem cultural de país desenvolvido, de país criativo, de país diferente, fascinante. É, mas para ela, fazer arte no exterior não é nada fácil. Quando tem eventos de entretenimento, como shows de música, essas coisas, sempre tem muito apoio. Mas quando tem coisa com artista plástico, não tem apelo de massas, por exemplo, então não tem apoio financeiro nenhum. O governo brasileiro reconhece que ainda há muito a ser feito para que as comunidades brasileiras no exterior recebam mais apoio e investimentos em cultura. O Ministério das Relações Exteriores, por exemplo, tem orçamento anual de 9 milhões de reais para toda a ação cultural lá fora. A quantia é insuficiente. Os orçamentos, tanto do MIC quanto do Itamaraty, foram muito penalizados nesse início de governo e temos esperança de que em 2012 haja um pouco mais de fôlego financeiro. O problema não é só a falta de dinheiro. A burocracia impede o repasse de recursos às comunidades brasileiras. Hoje, a lei não prevê a participação de imigrantes em editais para patrocínios culturais. É uma série de barreiras. Nós tentamos fazer coisas, às vezes, para beneficiar essas culturas e esbarramos em problemas legais. A lei de diretrizes orçamentárias não permite, não prevê o aparato legal, institucional, de controle jurídico e administrativo, bloqueia, não nos permite realizar ações. O país está despreparado institucionalmente para enfrentar essas realidades dos brasileiros no exterior. Mas está nos planos do governo a revitalização dos chamados pontos de cultura no exterior. Iniciativas culturais desenvolvidas por comunidades brasileiras que recebem apoio do Ministério da Cultura. Algumas unidades foram criadas na França, Estados Unidos, Áustria, Paraguai e Uruguai. Hoje, nenhum desses pontos de cultura está em funcionamento por falta de recursos financeiros. Foi até criada uma ação orçamentária, pontos de cultura no exterior. Os recursos ficaram parados aqui, com dificuldade de executar esses recursos. Aos poucos, tem que ser identificadas essas barreiras, elas têm que ser vencidas, superadas e têm que ser criados mecanismos institucionais capazes de levar até essas comunidades benefícios e criar pontes culturais, pontes de identidade que as mantenham vinculadas ao Brasil. Apesar de todos os entraves, o Itamaraty aconselha. Aqueles brasileiros que desejam algum tipo de apoio para a divulgação de seus trabalhos artísticos, podem se apresentar no consulado ou embaixada na localidade onde vivem. E hoje nós vamos conversar com Marco Antônio Ribeiro Vieira Lima, diretor do Instituto Brasil-Itália de Milão. Marco Antônio, qual é a importância da produção cultural brasileira no exterior? A produção cultural brasileira no exterior está tendo um desenvolvimento que é paralelo à importância que o Brasil está conseguindo no exterior nesse momento. Ou seja, as pessoas, as entidades estão interessadas no Brasil e, claro, estão interessadas no Brasil também como produtor cultural. O que o Brasil pode oferecer para o nosso processo de globalização, para o nosso processo de comunicação universal. E, nesse caso, o Brasil é procurado culturalmente pela sua enorme diversidade cultural. Então, Marco Antônio, nós vimos na reportagem que o imigrante brasileiro que está produzindo cultura lá fora, ele tem uma grande dificuldade de receber apoio governamental. O senhor acha que esse apoio é mais fácil de ser conseguido pela iniciativa privada? Ainda não. Não nenhum, nem de uma forma nem de outra. Eu vou tentar explicar essas duas formas. O industrial brasileiro, o empresário brasileiro, ainda não entendeu ou está entendendo que precisa vincular os seus produtos, precisa vincular a sua marca, a marca maior do Brasil. A marca maior do Brasil é a sua cultura, é o seu povo, é a sua gente, é o que o povo brasileiro, nesses tantos anos, criou de diversidade cultural. E é isso que chama a atenção. É isso que as pessoas acreditam fora que seja o Brasil. As academias de capoeira que já existem lá, elas já têm um espaço. Os músicos brasileiros que tocam na Europa, eles já construíram um espaço e conhecem o mercado. E, de alguma forma, foram eles que chegaram primeiro com o Brasil. Eles não precisaram de exportar um produto. Eles já estão lá, eles já foram exportados. E eles deveriam ser mais aproveitados. Da mesma maneira, as pessoas também não conhecem ainda, diretamente, como acessar a rede cultural brasileira que existe através do Itamaraty ou de outras formas governamentais. E ainda essa articulação não foi bem feita. Não é bem feita. Precisaria de uma articulação menos oficial, menos burocrática, que pudesse conduzir as pessoas a ter acesso às informações sobre o que o Brasil já produz de cultura no exterior. Seria, então, uma mudança de postura, tanto no nível governamental como no privado? No nível governamental, do privado e das próprias pessoas que querem divulgar o seu trabalho no exterior. Elas têm que estar mais atentas, não ficar sobre as asas do paternalismo. E também elas têm que ficar mais atentas às novas oportunidades, a assumir realmente o Brasil como um produto cultural. No Instituto Brasil-Itália que o senhor dirige, existe esse incentivo de produção cultural no exterior? Claro que nós somos uma realidade pequena. É claro que se um grande artista, a gente pode dar divulgação. Nós fizemos a divulgação do show do Lenine, que era pouco conhecido em Milão. Fizemos a divulgação da Vanessa da Mata, colaboramos com os empresários que tinham levado esses artistas. Mas é claro que isso é limitado. O Instituto tem uma parte muito grande de divulgação da língua brasileira, da língua portuguesa. Tem uma grande biblioteca, mas ele está disposto a incentivar projetos novos. Nós estamos lá, tem o nosso site www.hybrid.it. E se entra, se pode dialogar, a gente pode dialogar com essas pessoas. Nós estamos tentando agora fazer uma amostra dos índios pataxós, lá em Milão. São coisas difíceis para a gente, porque a questão da passagem custa muito. Mas nós temos condições de abrir canais, abrir caminhos. E o brasileiro que está na Itália hoje, ele pode procurar o Instituto? Sim, ele procura o Instituto através de projetos. A gente não pode, não é a pessoa individualmente. Ou seja, um projeto, se ele está dentro de uma política, de um plano de ação, porque o Instituto tem um plano de ação, um plano de trabalho, ele pode, esse projeto pode ser atendido. A gente pode ter uma maneira de colocar ele em prática. Quais são esses critérios? Os critérios é que, primeiro, possa trazer realmente uma contribuição também para a comunidade brasileira. que ele possa, que esse projeto, ele seja significativo e ele esteja, existe uma ligação com o movimento cultural realmente no Brasil. A gente tenta sempre se manter atualizado e trazer coisas atuais. Ele tem que fugir um pouco também, às vezes, dos estereótipos. Ele tem que trazer qualquer coisa que acrescente a produção cultural brasileira, e mesmo se esteja ligado a qualquer estereótipo, ele tem que tratar o estereótipo de uma maneira que, como diz a expressão do Décio Pignatari, que seja o lugar comum, incomum. Aquela coisa que você conhece como um estereótipo, mas que é incomum pela sua, pela maneira que é colocada. Agora, só voltando um pouco, como é que é o diálogo do Instituto que o senhor dirige com o governo brasileiro? Existe alguma comunicação? Nós temos um convênio com o Itamaraty, com o Consulado Geral do Brasil, em Milão. É um convênio que é renovado periodicamente, isso já existe há mais de 12 anos. Possivelmente, nesse final do ano, nós estaremos renovando esse convênio. Através desse convênio, nós, uma parte, o Itamaraty, dada a sua verba social, dá ao Instituto, principalmente na parte dos cursos, e outra parte, o Instituto oferece de contrapartida. Nesse momento, a contrapartida no Instituto é maior do que a parte que dá ao Itamaraty. Então, nós temos que buscar recursos dentro da comunidade, dentro da Itália, pessoalmente na parte norte da Itália, onde nós estamos localizados, e também estamos procurando recursos para, aqui no Brasil, que as empresas brasileiras também venculem a sua imagem fora. Para isso, nós temos duas sedes, temos a maior biblioteca de língua portuguesa, talvez até na Europa, com mais de 10 mil exemplares, língua portuguesa não, Portugal tem maior, mas, pelo menos na Itália, com certeza, e temos instalações tanto para as mostras, quanto para convênios, tanto para seminários que possam ser realizados fora do país. Então, Marco Antônio, que orientação você pode dar para o nosso telespectador, que precisa e quer fazer produção cultural lá no exterior. A primeira orientação é procurar o consulado brasileiro, ou procurar o centro cultural, ou o Instituto Cultural Brasileiro, onde existem embaixadas ou consulados gerais. Nas embaixadas, nos consulados, existem setor cultural, sempre um setor cultural. existem verbas, existem possibilidades que projetos sejam aprovados pelo consulado, como existem possibilidades também que esses projetos possam ser aprovados pelos próprios centros culturais e pelos institutos culturais brasileiros. A segunda orientação é informe-se. A internet hoje é um meio potente, ela dá muitas dicas, ela consegue mostrar o caminho das pedras para muitas pessoas. Então, é necessário também uma parte sua de informar-se sobre isso. E a terceira questão é estar ligado com a comunidade brasileira. O brasileiro, em muitos países, principalmente na Itália, é o exemplo que eu conheço melhor, às vezes ele se mimetiza, ele tem uma grande capacidade de se mimetizar, de estar bem com qualquer comunidade. Mas é importante manter sempre antenado o contato com a própria comunidade brasileira, que sempre ajuda, porque sempre dá uma possibilidade a mais às pessoas. Agora vamos ao intervalo. Voltamos daqui a pouco. Este é o Brasileiros no Mundo, um programa da TV Brasil Internacional, com a gente Marco Antônio Ribeiro Vieira Lima, diretor do Instituto Brasil Itália de Milão. E agora, a participação de Adnor Pitanga, que mora nos Estados Unidos. Meu nome é Adnor Pitanga, eu sou produtor cultural e moro aqui em Nova Iorque há muitos anos. De uns anos para cá, a legislação brasileira permitiu que nós, imigrantes, tivéssemos o direito maior que um cidadão tem, que é de votar. Eu, por exemplo, não votava, porque o meu título de eleitoral era registrado no Rio de Janeiro e eu morava em Nova Iorque. Então, na época da eleição, eu não podia votar. Então, mudaram essa legislação e hoje o nosso título de eleitoral é registrado no Consulado Brasileiro, que é território brasileiro. Portanto, eu e todo imigrante que está morando aqui tem o direito de votar. Então, se nós temos o direito maior de um cidadão, que é o de votar, eu tenho uma pergunta a fazer. Eu, como produtor cultural, acompanho as notícias no Brasil e vejo, na área cultural, editais de apoio a filmes, de longa-metragem, de curta-metragem, a música, um monte de coisa. e nós ficamos sem ter acesso a isso simplesmente porque não temos uma residência no Brasil. Ora, nós podemos ter um registro de residência no Brasil, que é o Consulado Brasileiro. Se a gente pode votar, que é o direito maior de um cidadão, eu acho que seria lógico que estendessem esse direito a nós de participar desses editais de apoio à cultura através do nosso cadastramento junto ao Consulado Brasileiro, que, volto a dizer, é território brasileiro. Eu acho que a Dinua Pitanga tem razão. Eu acho que ele toca numa questão que é importante, que é a questão da cidadania cultural. Todo cidadão brasileiro tem direito a ter acesso e aos meios da cultura brasileira de maneira livre. E o cidadão brasileiro realmente no exterior, ele não tem condições de aceder aos editais do Ministério da Cultura, não tem acesso aos editais da Preto Brás, ele não tem acesso aos editais do Itaú Cultural. Ele fica como citólio um direito. Eu dou exemplos da entidade que eu dirijo. O Hybrid é uma entidade privada italiana, mas ela é conveniada há mais de 12 anos com o governo brasileiro, ela presta um serviço à cultura brasileira no exterior, ela forma milhares já, milhares de alunos na língua portuguesa, mas nós não podemos, enquanto Instituto Brasil-Itália, participar dos editais que circulam no Brasil. E, assim também, os músicos que lá estão, os atores, os pintores, eles não têm acesso a isso. Então, eles vão ter que recorrer a outras fontes. Existe o exemplo de um grande pintor, que é o Jim Sampaio, que é um piauiense, que hoje é talvez um dos pintores mais importantes na Europa, como proposta de pintura contemporânea, mas o que ele consegue são os apoios dos bancos suíços. Ele não consegue participar dos editais no Brasil, e ele hoje é realmente uma tendência nova dentro do cenário mundial da pintura. Talvez está até pouco conhecido aqui. Então, dessa maneira, o que o Pitanga coloca é correto. Se deveríamos trovar, encontrar, desculpem o italiano, deveríamos encontrar uma maneira para que, através do consulado brasileiro, os artistas brasileiros, em solo brasileiro, tivessem acesso aos editais que circulam pelo país. Obrigada, Marco Antônio, pela sua participação aqui no nosso Brasileiros no Mundo. Agora vamos à Dica da Semana. O Departamento Cultural do Itamaraty conta com a Divisão de Operações de Difusão Cultural, que tem como missão promover e difundir no exterior a cultura nacional. Assim, se você quer produzir cultura em outro país, procure o setor cultural da Embaixada ou o consulado brasileiro mais próximo de você e apresente seu projeto artístico. Sua proposta passará por uma avaliação e, se aprovada, poderá contar com o apoio do Ministério das Relações Exteriores. No Fala Conselheiro de hoje, a mensagem de Elce Vieira, do Conselho de Representantes de Brasileiro no Exterior pela Europa. Há uma presença marcante dos capoeiristas que exercem um trabalho social muito grande e exercem também um papel de disseminação da língua portuguesa. Eles atingem um público muito grande. Há outras diversas manifestações da música brasileira, a toda uma produção artística fora do território nacional, que é uma produção de brasileiros, mas que ela guarda uma certa especificidade no território, fora do território nacional. E é muito importante em que seja mapeada essa atividade e que se registre esse momento histórico em que se cria uma cultura brasileira fora do território nacional. E o Brasileiros no Mundo termina aqui. Se você quiser participar do programa, grave o seu vídeo ou escreva a sua mensagem e mande para a gente pelo e-mail brasileiros.com.br. Você também pode acompanhar a nossa programação pela internet. Acesse nosso site www.tvbrasil.ebc.com.br Barra Internacional. Voltamos na próxima semana. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri